Pessoal, eu estou aqui com mais um vídeo com vocês É o Istanbul Grace, pra quem não sabe Um jogo muito legal que também ao mesmo tempo não é legal Porque, tipo, quando a gente parte a gente fica meio irritado às vezes Mas não é sempre isso vai valer a pena Mas enfim, uma coisa que eu queria dizer é não esqueçam de se inscrever, deixar o like E pra quem não sabe, esse personagem aqui é de graça, tá bom? Pra quem não sabe Eu não sei se ainda tá disponível de graça Mas quem não conseguiu, perdeu a chance Mas enfim, estou aqui pra iniciar uma partida E vamos lá, eu acredito em mim e acredito que eu possa chegar até o final Nossa, tá demorando Isso, vai, vai entrar Qual vai ser? Então vai, vamos lá Vai, vai, vai Esperava que eu fosse começar em primeiro, mas não deu certo Aí, sou o primeiro, não, não esquece isso Não sou mais o primeiro Aí, já fui, já Aí Tá indo muito bem Não, não, não O jogo ultrapasseou Pera Consegui Por muito pouco eu consegui É, por pouco E estou na semifinal Sou semifinalista Ah não, eu só não sou bom Mas é, tem vezes que eu jogo bem, né Só que não sou muito bom Estou vendo Estou vendo uma letra de dinheiro ali Mas não vou cair nesse truque Isso Ai, por muito pouco eu consegui É, só vou seguir chegar até aí Estou na hora de eu conseguir chegar Ai, não sei Eu até acredito em mim Mas é meio difícil Aí Meu Deus Agora deu mesmo Não Meu Deus O negócio Me salvou Não Chegou tão perto Chegou muito perto Eu quase que venci Tudo bem Mas enfim Eu acho que eu joguei bem Espero que tenham gostado do vídeo Apesar de eu não ter vencido Mas Chegou perto Chegou perto E eu posso garantir a vocês Que na próxima Eu consigo Adeus